Abacate, chine, papo, bananinha, agulho verde, macaxeira, com muitos do Ceará Bebou a crente, recupando, feijão e corda, vinte louco, na emorra, vinte e corda, vinte e corda Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho, meio pé de passarinho, veio a terra semelhante A nossa feira, compara dessa valência, para sua maguaresa, todo bicho me vai Com o banco da pinguina, a boiabara, com o cuidado do Ceará Com o banco da pinguina, a boiabara, com o Ceará A pele do outro, que fica em Pará, com o cara de viado, que me o caixinha Com o banco da pinguina, a boiabara, com o cuidado do Ceará A pele do outro, que fica em Pará, com o cara de viado, que me o caixinha A pele do outro, que fica em Pará, com o cara de viado, que me o caixinha Com o banco da pinguina, a boiabara, com o cara de viado, que me o caixinha A pele do outro, que fica em Pará, com o banco da pinguina, a boiabara, com o cara de viado, que me o caixinha A pele do outro, que fica em Pará, com o cara de viado, que me o caixinha A pele do outro, que fica em Pará, com o cara de viado, que me o caixinha A pele do outro, que fica em Pará, com o cara de viado